antes do nosso vídeo de hoje vamos ao supermercado para poder comprar uvas para minha sobrinha eu lhe prometi mas não comprei uvas no dia do aniversário dela então vamos fazer isso primeiro antes do nosso vídeo vocês podem me perguntar porque que estou assim hoje vamos poder é cortar cabelo pela primeira vez no canal acho desde 2021 que eu não corto esse cabelo aqui cortei só nas pontas e tudo mais agora vou tirar tudo para fazer um novo estilo de novo vocês vão acompanhar esse vídeo aqui nesse salão que nós estamos do nosso amigo Wesley que depois vai aparecer aqui no canal né ok então é isso estão todos convidados para participar deste vídeo deixa aquele like e comente e compartilhe com amigos e familiares porque sempre vamos trazer novos conteúdos muito obrigado e algumas pessoas estavam sugerindo exatamente isso ok vou procurar alguns convidados aqui algumas que diziam não tem que cortar cabelo e a barba e tudo mais e não finalmente cheguei aqui eu vou poder cortar cabelo agora tá assim né o resultado final vamos ver depois o processo todo ter passado de cortar cabelo vamos a isso e aí e a processo todo vai acontecer aqui não é a cadeira vai ser essa em que eu vou estar sentado ah claro e ando para esse espécie aqui do outro lado aí ele que estava sentado aqui e estava a cortar o cabelo com o cabeleiro presente este aqui do outro lado é exatamente qual é o teu nome meu nome sou Wesley Wesley ok Wesley você trabalhou um bom dia quase três anos três anos né a trabalhar aqui não é isso ah eu vou cortar cabelo com Wesley pela primeira vez que tal garante se tiver um bom corte um corte que eu vou gostar né não é isso aí é não essa oportunidade para você fazer o seu trabalho não se você cortar bem é uma pessoa que vai assistir o meu vídeo vai gostar vai cortar o meu cabelo contigo muito obrigado a lei a lei a lei a lei é exato pois ele faz bons cortes gente vocês vão ver aqui o corte tá top na corda bem você corta aqui sempre né corta aqui sempre com Wesley muito bom e aí nós estamos bons vejam só onde estão os meus pés hahaha não preste atenção nas marcas eu não vou a Luiz Vitor não pagou não pagou minha publicidade para poder estar aqui atirar a sua marca não pagou senão vamos pensar que é agora já o Luiz Vitor não pagou para essa corte e tudo mais só ah finalmente aqui temos o resultado final hahaha aqui temos o resultado final aqui apareceu o novo uma pequieira ok aquele que vocês conhecem foi embora com a máquina de cortar cabelo hahaha aqui apareceu um novo uma pequena na verdade nem eu também não estou a conseguir me reconhecer ok esse é o resultado pessoal vejam só e a cabelo muito curto com certeza diga-nos lá nos comentários você tinha visto uma pequena assim nesse cabelo tão curto tão curto até esse ponto hahaha é isso aí pessoal vamos ver aí vamos ver aí nos comentários eu não sei como que vou andar assim na rua mano porque nem eu também estou a conseguir reconhecer vamos ver se ainda teve vou ter coragem mais de andar a gravar vídeos assim como como fazia antigamente mas enfim tenho que habituar com nova realidade essa é uma outra realidade esse é um outro mampegueira é não qual dos mampegueira vocês preferem o anterior ou este aqui vamos na corrida lá embaixo no campo democrático deixar a vossa opinião hahaha eu quero saber também seja qual deles vocês preferem o anterior ou este aqui hahaha eu não vou conseguir superar isso hahaha vou ficar até lá porque eu não vou conseguir superar meu novo look yes ah chegamos ao fim de mais um vídeo e vocês estão todos convidados a deixarem a vossa opinião lá no campo democrático como eu vos convidei bem ok e não vamos aí se todos 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 vão escrever aí no campo democrático esse vídeo claramente chegaram até o fim não se chegaram até o fim porque não deixaram like ok se você ainda não não deixou like deixa o like comente também compartilhe comigo e para os milhares é claro que você vai ter um comentário sobre o assunto muito obrigado por nos acompanhar e quem falou eu vai uma pequena monta a partir de moçambique foi